Em 2023, a agricultura ocupou bastante a pauta dos deputados estaduais. As famílias de assentamentos rurais foram beneficiadas por um projeto de iniciativa parlamentar que virou lei. Agora, essas famílias podem ser inscritas no cadastro de produtor primário, viabilizando a emissão de nota fiscal de produtor rural para comercialização da produção. Para isso, a Prefeitura deve fornecer declaração de que o produtor e o núcleo familiar dele realmente desenvolvem atividade no assentamento. O projeto é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. O projeto agora dá esta oportunidade para que os prefeitos municipais firmem uma declaração autorizativa e a família consiga ter o bloco de produtor rural, fazer a comercialização daquilo que é a sua produção agrícola aqui em Santa Catarina, melhorando o movimento econômico dos nossos municípios e, em consequência, o movimento econômico do Estado catarinense. Uma outra iniciativa do presidente do Parlamento catarinense alterou os percentuais do Fundo Estadual de Sanidade Animal, o Fundesa, usados para o pagamento de indenizações a produtores rurais que tiveram rebanhos sacrificados por suspeita ou confirmação de contaminação por doenças, como febre aftosa ou brucelose, por exemplo. O objetivo é aumentar a disponibilidade de recursos para o pagamento dessas indenizações devidas aos proprietários rurais. O Fundesa foi criado em 2001. Até então, 20% dos recursos eram destinados a abates. Com a nova lei, será possível usar 60% dos recursos do fundo para esta finalidade. Música Música